Deixa eu ver se já tá gravando. Agora tá. Bom, eu tô aqui com a Joyce e a... Joana. Elas são irmãs. Joana, tem quantos anos? Oito e um. E você? Doze. A gente tá indo passear hoje, então nós pegamos o trem agora na estação Itaim Paulista. Conta aí, como que vocês vieram até a estação? Nós viemos andando de a pé. Quanto tempo vocês andaram? Aí uns meia hora. Andando ou correndo? Uns dois. E eu atrasei meia hora. Primeiro o trem demorou pra caramba, dei bom azar. Cheguei na estação, às vezes você chega e dá sorte, o trem já que nem agora, né? O trem já tá na plataforma, porque eu dei bom azar, demorou pra caramba. Aí o ar-condicionado do trem tava quebrado, todo mundo começou a suar dentro do trem, o trem tava lotado, começam a passar mal. Aí parou na estação, aí todo mundo desceu pra... Todo mundo não, mas um monte de gente saiu pra estação assim pra respirar, sabe? Tava difícil, tava faltando ar. Aí o cara desceu da cabine, foi consertar o ar e tal, então deu mais uma demoradinha. Poxa, elas vieram correndo e ficaram meia hora me esperando, coitadas. Então aí eu tô falando, a gente vai passear na Praça da República. Que vocês não conhecem, certo? Certo. Aí eu perguntei o que elas já conhecem de São Paulo, a resposta foi? Não. Conhece nada? Não. Não, alguma coisa vocês conhecem, vocês conhecem o lugar onde vocês moram? Ah, é o Pantanal só. Então fala pra mim, como é que é o Pantanal? Uma grande merda. Por que que é uma grande merda? Ah, é do lugar, o rio. Mas o lugar era pra ser bonito, não é? Assim, olhando, quando eu fui lá e vocês me mostraram, a curva do rio, o cara que tem um barco meio que uma, como é que é, uma Kombi, né? Cortada na metade. É. Aí eu falei, pô, meu, esse lugar é bonito. Só que ele foi estragado, né? Foi. Se fosse um rio... Pelo povo mesmo. É, se fosse um rio ainda, limpo, da natureza, né? Quando vocês nasceram e começaram a... Quando vocês lembram, o rio era limpo ou desde que vocês quase... Nós não morávamos. Nós não morávamos ali, não. Ah, onde vocês moravam? Ah, eu não sei não. Minha mãe se mudou pra lá quando eu era pequena.